Padre Catalfo, o mês de junho é um mês repleto de grandes festividades de santos, de padroeiros, de Nossa Senhora também, do Perpétuo Socorro, né? Mas também há uma festa agora no mês de julho, né? Que os preparativos começam em junho, que é a festa do Divino Pai Eterno lá em Goiás. Isso mesmo, os elentoristas que vieram ao Brasil, vieram para trabalhar aqui em Aparecida, mas também vieram para trabalhar no Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade. Essa é uma devoção muito bonita, sobretudo naquela região ali de Goiás, do Distrito Federal, de Brasília, de Tocantins. É uma região muito bonita e na origem dessa devoção está também um amor muito especial a Deus, que nos ama e que nos quer bem. E para conhecer um pouquinho mais dos preparativos da festa da Romaria do Pai Eterno 2023, quem vai falar conosco agora é o missionário redentorista, reitor do Santuário do Divino Pai Eterno lá em Trindade, o Padre Marco Aurélio Martins da Silva. Olá, Padre! Bom dia! Bem-vindo ao Sábado no Santuário! Bom dia! Bom dia, Reinaldo! Bom dia, Padre Catalfo! Imensa alegria falar com os senhores neste sábado. Está bem frio por aqui, viu? Trindade também está um pouco frio aqui hoje. Estou uma geada aqui hoje de manhã, nesse dia especial, falar com vocês aqui direto à casa do pai, com a casa da mãe. Uma alegria, um momento maravilhoso. Muito obrigado por esse momento. Marco Aurélio, é uma alegria falar com você, você que assumiu recentemente a reitoria do Santuário. A gente queria começar a nossa conversa perguntando um pouquinho de como é que está sendo a preparação para a festa do Divino Pai Eterno. A gente sabe que você está, assim, muito empenhado, que a festa já está batendo as nossas portas. E qual que é a programação para a festa desse ano? Olha só, Padre, o senhor sabe que uma romaria desse tamanho, o senhor que é reitor sabe muito bem disso, não dá para fazer uma romaria sozinho. E aqui nós temos uma grande equipe, são centenas de pessoas trabalhando já há muitos meses, preparando a romaria, e graças ao Pai Eterno, tudo está pronto. A cidade está organizada, o Santuário, a Igreja Matriz, a Vila São Ponto Alegre, os espaços celebrativos, tudo organizado realmente a contento para acolher bem o romeiro que virá à Trindade. Sabendo que são romeiros de todo o Brasil que ocorre à Trindade, já desde o mês de maio, intensificou muito a presença desses romeiros aqui em Trindade, e ela vai só crescendo, né? Ela cresce, assim, exponencialmente, até o momento especial do dia 23 de junho, quando, às cinco e meia da manhã, com a morada festiva, iniciamos a grande romaria. E é um tempo bonito demais, e, portanto, preside de nós, missionários redentoristas, esta responsabilidade cada vez mais renovada na comunhão com a Igreja de Goiânia, com a Arquidiocese, para celebrar um momento especial, para que todo o romeiro que vier aqui, as pessoas que estiverem aqui, possam verdadeiramente sentir o amor do Pai Eterno em todos os lugares e das pessoas. Aqui a gente costuma dizer para nossas equipes que cada um é muito responsável para garantir, de fato, a fidelidade desse amor do Pai Eterno, através da acolhida, do sorriso, da orientação, para que todos que estejam aqui venham e se sintam em casa. Maravilha, padre! E a novena já começa daqui uns dias, é na próxima sexta, é isso? É isso mesmo! No dia 23, sexta-feira, já às cinco horas da manhã, teremos a alvorada, na sequência, a procissão e a missa da manhã. Iniciaremos missas, novenas, celebrações com o Benso do Santíssimo, teremos aí momentos intensos todos os dias, uma programação que vai até o dia 2 de junho. E neste ano, nós temos uma novidade muito bacana que no dia 25 de junho, teremos aqui na Praça da Brasílica um grande show com o cantor Roberto Carlos, um show que tenho certeza será magnífico, um momento bonito, um presente para o romeiro do Pai Eterno. Então, aqui, toda a programação foi pensada para que realmente o romeiro possa celebrar a sua fé do Pai Eterno. Os confessionários, o atendimento que os padres farão a essas pessoas, a nova obra, a nova casa do Pai sendo construída, então ali também tem um espaço maravilhoso de visitação, de encontro com o Pai Eterno. Tudo feito, realmente, para celebrar tudo isso que estamos vendo aí na imagem, um caminho tão forte. romeiros que já estão caminhando para a trindade, romeiros que já vieram, estão na estrada aí com um carro de boi. Agora há pouco recebeu a mensagem de um grupo imenso, que está vindo de Rio Verde, são 250 quilômetros. As pessoas realmente peregrinam, caminham em direção a essa terra para celebrar a fé e o seu agradecimento ao Pai pelos dons recebidos. E a temática da festa deste ano, o Pai Eterno nos chama e envia. O que vocês querem deixar como mensagem desta festa de 2003 aos devotos do Pai Eterno? Nós estamos sintonizados com a Igreja do Brasil nesse terceiro ano vocacional e com esse tema tão especial do chamamento, entendendo que é graça e missão, que é o tema do ano, vocação, graça e missão, entendendo que a vocação é dom do Pai Eterno, é Deus que nos concede, é Deus que nos capacita desta realidade e a missão que é serviço, aquilo que verdadeiramente nós podemos assumir. Nós queremos aqui que cada romeiro que participe desta festa, desses 10 dias, possa sentir no coração esse desejo que ao voltar para a sua diocese, para a sua paróquia, para as suas comunidades, estejam ali centradas na missão, celebrando o serviço gratuito, esse dom de Deus para eles, fazendo com que a Igreja realmente celebre essa missão forte que é o anúncio do amor, da misericórdia, da compaixão. O Santuário do Pai Eterno e os santuários no Brasil da verdade, buscando aí a palavra do Papa Francisco, é o lugar da oração, é o lugar da acolhida, é o lugar da misericórdia, então, sem dúvida, a mensagem que nós queremos deixar para cada um desses romeiros é verdadeiramente a força da nossa comunhão, o que nós podemos fazer juntos, a minha vocação, o meu dom, colocado a serviço para o bem da Igreja e do mundo. Todos nós somos chamados, Marco Aurélio, chamados a servir, chamados a anunciar o Evangelho, e você sabe que muitos romeiros que vêm aqui e aparecidas, também participam das romarias, das atividades aí no Santuário do Divino Pai Eterno, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da programação que vai estar em sintonia com a TV Aparecida, a gente sabe que há uma parceria com a TV Aparecida, quais são os horários que o romeiro de Nossa Senhora, que o devoto de Nossa Senhora vai poder acompanhar a novena aí do Pai Eterno? Todas as noites nós estaremos aqui sintonizados com a TV Aparecida, temos a novena Solene, ela começa sempre às 19h30, então já é uma parceria consolidada de um tempo para cá, uma parceria nas transmissões, a TV Aparecida também transmite aí as novenas de Aparecida, como também Aparecida transmite as novenas aqui de Trindade, a Casa do Pai, a Casa da Mãe, então 19h30, todos os dias teremos essa transmissão da novena Solene na TV Aparecida, na nossa irmã Aparecida, celebrando essa comunhão de amor, entendendo essa missão dos missionários redentoristas. estamos aqui a colar juntos numa missão de amor, de evangelização e a partir dessa programação e dessa comunhão mostrar para o mundo que esse realmente é o sentido da nossa missão. Quando estamos unidos na missão e anunciando de fato essa missão a partir do nosso comprometimento com o outro, tudo se transforma e a vida se renova. E essa programação, portanto, é realmente um presente da TV Aparecida para o Brasil, essa transmissão tão bonita e tão importante que chega no coração das pessoas. Isso aí, na graça do Pai Eterno estaremos todos unidos numa só fé, numa só prece, a partir de sexta-feira então, às 19h30, acompanhando a novena em louvor ao Divino Pai Eterno. nosso muito obrigado ao Padre Marco Aurélio, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno lá em Trindade, Goiás. Padre, um forte abraço para você, bons preparativos, uma abençoada novena e festa. Deus abençoe, muito obrigado a vocês. Padre Catalco, estamos esperando o senhor aqui, será uma alegria recebê-lo na nossa novena para celebrar com a gente. Eu agradeço o carinho, o carinho do seu convite e no finalzinho do mês eu estou chegando aí para a festa, viu? Muito bem-vindo, muito obrigado e olha, todos os romeiros que estão vindo, muito bem-vindos, vamos celebrar um grande momento de fé, de oração, de renovação do coração e da missão. Vamos juntos com a Igreja de Jesus Cristo celebrando nossa missão. Maravilha, está aí. Muito obrigado Padre Marco Aurélio mais uma vez e a festa do Pai Eterno então, já começando com a sua novena a partir de sexta-feira, os devotos de Nossa Senhora vão estar ligadinhos acompanhando, rezando e levando a sua prece ao Pai Eterno. Então o senhor vai estar lá, Padre? Vou para lá no final do mês pela primeira vez vou participar dessa novena bonita da festa do Divino Pai Eterno. Bacana, hein? Olha isso.